Oi meninas, tudo bem? Hoje estou aqui para fazer esse desafio de me maquiar em 5 minutos. Sim, primeiro eu quero falar que eu não sou nenhuma maquiadora profissional, mas achei muito legal fazer esse vídeo, porque eu assisti os vídeos de outras meninas que eu acompanho, a Jana, a Camila do Vício Feminino, a Fafela, então adoro maquiagem, adoro tudo sobre beleza, unha, cabelo e eu decidi fazer esse vídeo e vamos ver se eu vou conseguir fazer essa maquiagem em 5 minutos, né? E espero que vocês gostem e quem sabe eu venha aí com alguns vídeos sobre beleza, né? Então vamos lá, vou colocar a hora, os 5 minutos, que tal os 5 minutos, vou colocar start. Tá contando, tá valendo, gente. Primeiro, vou passar um primer, porque como é uma maquiagem básica, assim, que eu usaria para o dia a dia, né? Com certeza, o dia a dia, para ir trabalhar, para ir para o trabalho, para ir no shopping, nada muito cheguei, então eu ficaria com essa maquiagem muito tempo, então vamos passar o primer para fixar, né? Durar mais essa maquiagem. Vou passar um pouquinho. Gente, não repara que estou cheia de espinha, estou horrível minha pele. E agora a base, o L'Oreal, é que eu mais gosto, ela é True Matte, assim, mais um pouco. Ai, é ruim quando eu não tenho pão, porque você tem que passar na mão. Gente, o que eu acho essencial para uma maquiagem é a preparação da pele, porque não adianta nada, é uma maquiagem linda, uns olhos lindos, e a pele, aquele horror de pele, né? Então, eu sempre procuro caprichar mais na pele, na preparação. Pronto. 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 Agora passar o corretico. Onde tem as espinhas? Todo lugar, né? Ai, gente, odeio a espinha. Vou dando uns batidinhos aqui Depois eu coloco o nome de tudo que eu usei na pele Vou colocar na caixinha de informação Agora o pó Não vai ficar nada tão legal, tão perfeito, gente Nossa Gente, um minuto, faltou um minuto, meu Deus Cadê, cadê? Não acredito Passar logo Um blush Gente, já sairia praticamente assim Colocaria só um Eu colocaria só um Um rímel Mas como todo mundo fez Vai acabar o meu tempo Vai acabar o meu tempo Gente Impossível Impossível Não consegui Falta 26 segundos Não passei nenhum rímel Passar um marromzinho Passar um marromzinho Gente, eu vou falar a verdade pra você Eu acabo me maquiando sempre No carro Ó Ó O tempo Timer done Vamos ver mais quantos minutos Pra eu fazer essa maquiagem Um rímel Um rímel Suave Agora Passar um clarinho em cima Dar uma misturadinha Embaixo desse brancelho Um rímel Um rímel Já que eu não consegui Mesmo Vou passar só um Gente Que sufoco Não dá pra fazer essa maquiagem Em cinco minutos Usar tudo que usei Fazer primer Pó Base Blush Blush Não dá Vou esfumar um pouquinho Aqui Vou usar o meu Rímel Gente, eu amo Gente, eu amo maquiagem Nossa Eu tenho aprendido muito Pela internet Pela internet Pelo YouTube Eu assisto muito As maquiagens Gosto muito Gosto muito Gosto muito da Camila Coelho Acho que todo mundo Conhece Acho ela super Profissional Andresa Goulart Andresa Goulart A Vivian The Fabulous Elas são profissionais Passa só um Lápis Esse lápis da MAC Gente Não tem lápis Melhor Do que esse E olha que eu tenho Muita maquiagem Tenho vários Lápis pretos Várias marcas Agora Batonzinho Um rosinha Queimando Gente Tô cavado Pronto Quantos minutos Gente Já foram Dez minutos E pouco Dez minutos Trinta e oito Segundos De maquiagem Gostaram? Gente Pois é Meninas Espero que vocês Tenham gostado Quem sabe Eu venho então Com mais vídeos É sobre beleza Né E Espero mesmo Que vocês Tenham gostado E até o próximo vídeo Então Até mais Beijo Tchau 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 Tchau